Por que alguns lojistas também vendem carros como repasse ao invés de cliente final? Cara, porque, meu Deus do céu, amigo, olha só, a operação é a do lojista, a operação de repasse é uma operação que existe, sempre existiu, do concessionário para o lojista. Compreende? Então o lojista tem total direito, porque ele tem troca, o lojista também tem a troca, a qual não interessa a ele às vezes, ou ele tem o carro em duplicidade, entende? Então o lojista tem total interesse, a gente está invertendo muitos papéis aqui, gente. Tu entende? O cara aventureiro, ele está se achando injustiçado em relação ao lojista, porque o lojista vende repasse, o lojista tem total direito de fazer isso, porque ele recebe troca também na sua loja, igual a um concessionário de bandeira, entende? Funciona assim, valeu! Funciono! Tchau.